MÚSICA 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 Já perdi o sentido ao céu Aqui me falta a luz Aqui me falta uma estrela Chora-se mais Quando se vive atrás dela E eu Acalho o céu Esqueceu Só que o mundo perdeu Só choro agora Que quem mora Já não chora Só eu Nem mesmo a sainteira Há sempre uma companhia Uma profunda amargura Mãe, solidão Em força de Deus Já foi para além da vida Deus, vida que tanto oras Vem, vida que tanto oras Vem, vida que tanto oras Vem, vida que tanto oras Ai, como o rei A sua ilha No alto A sua ilha Muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Fábio Iniciado Good evening Welcome to Fábio Iniciado Vim, vida que tanto oras Vim, vida que tanto oras E a minha sombra E a minha sombra Eu já esqueci Sofri a vida Para o meu mar Os fogos Os fogos Vem, fin Look As fogos Vem, flores Gostou Ele é Me não Rever Zhao Que onde sou De arrecava Que tu não queres Machado Te é Mas já De madrugada Não importa, este silêncio apaixonado A noite é triste e tão sozinha Para a selinha, toda a cidade Nem um cigarro confortar Nem um ar puxo me abraçar Eu não te encontrei jamais E nestas manhas sempre mais Somente uma sombra que passa Sombra que passa e nada mais Alô que deixe-me adorar A sombra da vida A dor das pés da paça Já não tem nada e ainda perdi O anonha desta enfeitada O sol que a procura Mesmo quanto a madrugada Chora para o cachinho Tanta pergunta Não importa, este silêncio apaixonado A noite é triste e tão sozinha Para a selinha, parece minha Toda a cidade Nem um cigarro confortar Nem um ar puxo me abraçar Eu não te encontrei jamais E nestas noites sempre mais Sou mais uma sombra que passa Será que sou demais Eu não te encontrei jamais E nestas noites sempre mais Sou mais uma sombra que passa Será que sou demais Sou mais uma sombra que passa Ao lhe doreiro Penal São Paulo Um projeto colocado na da vida Chama-se Lingra E gostava-te pedir para cantarem todos comigo Aplausos Aplausos